Bom galera, e atenção fãs de Fórmula 1 Temos roupas da Ferrari, oficial da Ferrari Porque a Puma é a patrocinadora da Ferrari Fala turma! Beleza? Beleza! Finalmente de volta aos vídeos das lojas Vai voltar aos vídeos dos restaurantes Quase um mês, 3, 4 semanas Que as coisas estavam meio bagunçadas Mas vai voltar ao normal, as coisas devagar vão voltar ao normal E a gente vai seguir a fórmula que a gente estava fazendo antes das votações Último vídeo de loja, o vencedor da votação foi a loja da Puma Então hoje é o vídeo da loja da Puma E vou deixar aí no canto da tela, em algum lugar Para vocês verem o resultado da última votação E vocês já podem começar a votar para o próximo vídeo Vou deixar o link que vai aparecer no cantinho esquerdo da tela de vocês Direito da tela de vocês, eu acho Meio esquerdo aqui Um izinho Você clica no izinho e vai aparecer as opções Para vocês votarem aí qual vídeo que você quer Qual loja que você quer o próximo vídeo E é isso aí, então hoje vamos na loja da Puma Lá no Outlet Premium Tem alguém buzinando aqui meio nervoso Faz parte da vida O farol está verde, você pode ir criança Não tem problema não, pode ir Então é isso galera Vamos lá para a loja da... Ups! Quase que eu perdi Vamos lá para a loja da Puma No Outlet Premium na Vineland Vamos lá Bom, vamos chegar então aqui na loja da Puma Bem aqui ó Estamos aqui no Outlet da Vineland E vamos dar uma olhada nessa loja Vamos ver o que a gente acha de bom aqui Vamos ver por aqui Olha só Bom, olha essa jaqueta De cara Olha que jaqueta sensacional velho Bonita mesmo 40% de desconto Vamos ver o preço? Vamos começar 60 dólares Tira 40% de desconto Não está caro não Bonita velho Gostei muito ó Primeira roupa que eu já vi Eu gostei muito Essa jaqueta da Puma Gostei Olha essa cara Olha essa E é dry fit cara 40% de desconto 85 Tira 40% aqui Muito bonito Tem azul também ó Mas velho Essa cinza é demais hein Muito boa Olha Ah velho Eu vou gastar dinheiro Olha essas jaquetas da Puma Essas daqui Essa não tem zíper Tá vendo? Essa tem touca Mas não tem zíper 50% de desconto Preço 60 dólares 30 dólares Uma jaqueta dessa da Puma Esse aqui é um moletom ó Tipo um moletom da Puma 65 Tira 50% Tá com pressão Olha os bonés da Puma velho 50% de desconto Preço 50% 18 dólares Cara Essa é por 9 Eu não tô brincando 9 dólares 9 9 Menos de 10 dólares Um boné da Puma Começamos já chutando o balde Ó Essa jaqueta que eu vi lá na frente Uma cor diferente Tá vendo? 65 dólares Com 40% de desconto Ó Tem outras cores Velho Essas jaquetas da Puma São muito lindas Aqui tem uns blusões 50% de desconto Moletom Tá vendo? É tipo um blusão Tem touca Eu não vou ficar abrindo muito Porque eu vou fazer uma bagunça Mas tem touca Tá vendo? Blusão da Puma 50% de desconto Várias cores 55 dólares Cara Essa é por 27,50 27,50 São moletons Com touca Muito legal Muito bonito Pressão Agora Essas jaquetas aqui Eu pirei Essas jaquetas com 40% de desconto Eu pirei Tem moletom também Moletom Isso é moletom Calça de moletom 30% de desconto Desconto um pouquinho menor Vamos ver o preço Deixa eu achar alguma aqui Como preço Aqui ó Como sempre 45 dólares 45 tira 30% Como sempre vocês sabem Eu tô com uma mão segurando a câmera Com a outra mexendo em roupa Então se balançar Camiseta dry fit Dry fit 50% de desconto Olha lá Todas as camisetas dry fit 50% de desconto Olha o preço 40 dólares Sai 20 dólares A camisa de dry fit Da Puma Tá muito bom o preço Várias cores Olha essa que bonita 50% de desconto 50% de desconto Bermuda Bermuda da Puma 50% de desconto Preço Bermuda bonita 30 dólares Sai 15 dólares O preço da Puma Até agora Tá mais barato Do que o preço da Ross Olha essa camiseta Olha essa camiseta Que espetáculo 50% de desconto Adorei esse vermelho Cara De 35 Vai sair o que? 17,50 É isso? Se a minha matemática tá certa 17,50 Várias cores Essa vermelha Achei linda demais Muito linda essa vermelha Isso aqui é calça de dry fit Dry Tá vendo? Calça de dry fit Não tem etiqueta de desconto aqui O meu preço Ai caramba Ficou destruindo as coisas aqui 55 dólares Mas eu não tô vendo Etiqueta de desconto aqui Deixa eu arrumar a calça Olha essa camisa polo Camisa polo Da Puma Preço 60 dólares Não tem preço de desconto aqui São polos Tá vendo? Oh, 50% 50% Então 30 dólares Olha essa branca, velho Muito bonita as camisas aqui As roupas da Puma Estão muito bonitas mesmo Olha essa Polo Tem outros blusões Olha Velho Olha esse blusão Isso aqui não tem toca Tá? É um blusão Da Puma Sem toca Tá com 50% de desconto Eu só não tô conseguindo Aqui Tem uma etiqueta aqui 65 dólares Por um blusão desse da Puma Tira 50% de desconto Muito bom preço Tem algumas Ó Isso é uma coisa legal Que é difícil de achar E aqui tem Tem roupas de futebol Com 50% de desconto Arsenal Não acredito nisso, velho 35 dólares Vai sair 17 dólares Uma camisa do Arsenal 17 dólares Uma camisa do Arsenal Arsenal amarela Ó Essa já tá 90 Tá vendo Então essa sai 45 dólares Velho A vermelha do Arsenal Tá metade do preço Tem essa outra aqui Tá vendo Esse outro estilo Tudo do Arsenal Também 90 dólares São mais caras Tem a do Borussia Dortmund Ó a Borussia Dortmund Linda demais 90 dólares 50% de desconto E tem a jaqueta Do Arsenal A jaqueta do Arsenal O blusão do Arsenal 90 dólares Sai 45 dólares 50% de desconto Sensacional Vamos ver tênis Tênis masculino Daqui a pouco eu vou na área feminina Daqui a pouco eu vou na área feminina Vamos ver tênis Tênis da Puma é o seguinte Minha opinião pessoal Isso é minha opinião pessoal Eu não gosto de tênis assim Tá vendo Ó Eu não gosto desse estilo de tênis Esse já é um pouco mais bonito 49,99 50% de desconto No segundo Ó Buy one Get one 50% Então esse Quando você tem essa etiqueta Buy one Get one 50% Significa que você tem que comprar dois Você paga esse 50 E o segundo Você paga 25 Certo Diferente das roupas lá Que as roupas Vou até voltar aqui Pra mostrar pra vocês Ó Todas as roupas É 50% de desconto Em cima De uma peça só Não precisa comprar duas peças Tênis aqui não Essa etiqueta preta Não precisa comprar um E ter o 50% de desconto No segundo Esse eu já acho mais bonitinho Assim eu já não gosto Esse 69,99 Mas tem gosto pra tudo Esse já é mais bonitinho Ó 64,99 Esse também é já um pouco mais baratinho É bem simples Tá vendo 39,99 Baratinho Tem mais tênis aqui De diferença O tênis da Pumas Não me agrada muito Me agrada mais O tênis da Adidas Mas é uma opção Tá vendo Tem mais aqui Ó Tá vendo Não me agrada muito O tênis assim Enfim Tá vendo Clive Não me atrai Mas tem Tem outras opções Aqui também Ó Tem mais aqui Essas aqui são mais caros Ó 89,99 Já são mais Um pouco mais caros Bom galera E atenção Fãs de Fórmula 1 Temos roupas Da Ferrari Oficial Da Ferrari Porque a Puma É a patrocinadora Da Ferrari E tudo 50% Aqui ó 50% A jaqueta da Ferrari 50% De desconto Vamos ver o preço Vamos ver o preço Vou ter que parar a câmera Pra abrir Bom Então a jaqueta Tá aqui O preço Ela sai Por 110 dólares 110 dólares Com 50% De desconto Tanto a preta Preta é bonita Tanto a preta Quanto a vermelha 110 dólares Tem o moletom Também Tá vendo O moletom da Ferrari 110 dólares Também Esse aqui é 40% Então a jaqueta Tá com preço melhor Que o moletom Tem mais coisas Aqui da Ferrari Tem os tênis da Ferrari Tem as camisetas Da Ferrari A vermelha E a preta E tem os bonés Da Ferrari Os bonés da Ferrari Estão saindo Por 32 dólares Só que tem um desconto De 40% As camisetas A preta E a vermelha Elas saem Por 40 dólares Mas tem um desconto De 40% Nas 40 dólares Tem a mochila Da Ferrari Olha a mochila Da Ferrari Não é tão grande Mas é uma mochila Da Ferrari Preço Olha eu lá Preço 90 doletas Então Aí com 40% De desconto Tá vendo Mas aí você já paga a marca Porque você acha A mochila maior Que essa daqui Por aí Mais barato Só que não é da Ferrari Essa é a única diferença Olha essa jaqueta aqui Isso não é uma jaqueta Isso é tipo uma capa de chuva Tá vendo Bem brilhante Da Ferrari 130 dólares É uma jaqueta É uma jaqueta Tá vendo Ela é forrada É uma jaqueta Só que ela tem um estilo diferente 130 dólares Pra ter uma ideia aqui Das roupas da Ferrari Aqui na Puma Bom Vamos um pouquinho Pra área feminina Agora E ó Em minha defesa A área masculina É muito maior Que a área feminina Tá Mas vamos dar uma mostrada Um pouco na área feminina Blusão Moletom Bonito Com toca Da Puma 40% de desconto Claro que é da Puma Tô na Puma 40 dólares Tira 40% Mais modelos aqui Mesmo preço Tá vendo Mais modelo Calça Cara 75% Desconto Essa é aquela calça Que a mulherada Usa pra fazer ginástica Não sei o nome Dessa calça Deixa eu ver o preço aqui Quem tem preço aqui Por que tem preço Cadê Aqui ó Caramba Destruí aqui 40 dólares Mas se tira 75% de desconto Esse é desconto Pra caramba Olha aí Camisetas Da Puma Para mulheres Preço da etiqueta Opa Vem cá Etiqueta 28 dólares Tá com 50% De desconto Então tira 58% Dos 28 dólares Tem vários modelos Tá vendo Tem a branca Tem a cinza Várias cores Tem a preta E mais aqui Olha essa jaqueta Feminina Bonita Parece um veludo Né Preço 60 dólares 50% de desconto Então 30 dólares A jaqueta Essa jaqueta Parece um veludo Né Fofinha Da Puma Tem mais coisa aqui Calça De moletom Isso é moletom 50% de desconto Feminina Como sempre Só com uma mão Tentando pegar o preço Aqui ó 60 dólares Sai 30 dólares Calça de moletom Feminina Outra jaqueta Da Puma Feminina Tá vendo Isso é tipo um moletom Tipo um moletom 50% de desconto 75 dólares Tira 50% De desconto Tem mais Tem mais aqui ó Roupa Aquela roupa De ginástica Só que essa é dry fit Tá vendo Tipo roupa de ginástica Para mulheres Quebrei tudo aqui Como sempre eu faço Aqui ó Presta aqui ó 60 dólares 50% de desconto Tem boné Boné pra mulheres Ó Olha que bonitinho Boné feminino Será que a cabeça Das mulheres É diferente Da cabeça dos homens 22 dólares 50% de desconto 11 dólares O boné masculino Tá mais barato Roupinhas ó Tipo Camisetinhas Isso aí Camisetinhas de gola alta Para mulheres Preço E a dry fit Tá vendo Dry fit 40 dólares 50% de desconto Shortinho Olha o shortinho Pra ginástica Tá vendo 50% de desconto Também Tem preço Não tem preço Tem preço Não tem preço Tá aqui no fundo Aqui ó Vou pegar aqui ó 35 dólares Tira 50% De desconto Tênis para mulheres Tênis para mulheres Tênis para mulheres Tá vendo ó Uma passadinha geral Aqui ó Também Não gosto desse estilo Para mulheres Acho meio feio Mas é cada um Olha isso cara É um pouquinho demais né Mesmo sistema Compra um Segundo a 50% Esse aqui já é mais bonitinho Para mulheres Tá vendo 49,99 Vê melhor Tem mais uns aqui ó Ó Esse já é mais bonitinho Para mulher ó Esse já é bem mais bonitinho Tá vendo Bem mais bonitinho Já sem etiqueta aqui Ó 39,99 Bem mais bonitinho Para mulher Muito muito mais bonitinho É tipo umas botinhas Tá vendo Esse aqui é tipo Tradicional 39,99 E tem mais algumas roupas Ali femininas E praticamente é só Ó Tá vendo É só uma Tipo uma calça de moletom E é uma calça que esquenta Ó Warm cell Quer dizer que esquenta É para o invernão 50% de desconto 60 dólares Então para aqueles lugares Bem frios Isso aqui esquenta Tem essa mais clarinha Tá vendo Bonita ó Tem esse detalhezinho aqui Mesmo preço Ah Esse é 55 Tira 30% Esse aqui não tem 50% Esse aqui é 30% Tem mais mochilas ali Mesmo preço É isso Bom galera Gastei dinheiro Quando eu gasto dinheiro Quando eu vou em alguma loja Para fazer vídeo Eu gasto dinheiro É porque estava muito bom Realmente Os preços da Puma São sensacionais Eu gostei muito Do que eu vi Toda Quase assim Quase toda loja Com 50% de desconto Algumas coisas Com 40 e 30 Outras coisas Eu vi umas roupas Femininas ali Não umas No caso de uma calça Lá que eu mostrei no vídeo 75% de desconto Então realmente Os preços Estão muito bons Da Puma E é isso aí Então já sabe Se você quiser Participar da escolha Do próximo vídeo É só você Digitar aí A sua escolha Vote no próximo vídeo E já sabe Gostou desse vídeo Dá um joinha Dedinho pra cima Se inscreve no canal Valeu